Silencio Object Peito da loja Quem comendo é droga, bó Quem comendo droga, bó Dizem que não sai de lá Dizem que eu sou Mike, bó Dizem que não sabe lá Pó Esporte Foxt Uh uh Eu peito da loja O Encomendo eu droga, bó Emcomendo eu drug, bó Tz Dizem que eu sou Mike , bó Dizem que eu não sai de lá Foxt Quenta nesse posto do passamento, eu tô na monta porta, tudo tá, tá bem Noi pariu no GPS, pariu no GPS, ela quis saber Onde que eu vivi, que diria, que dali, o mundo todo pra você Cuidado que pedia, que diminuía, quando eu corrimava, toda dor que sentia sumia Olha pra essa bunda e pensa, é, esse é patrimônio meu Conquistando o gana, conquistando as paz, conquistando as paz E ela que é um pedaço do pedaço meu, que é um pedaço do pedaço mole Sabe que eu bebi, quando eu vejo seu body, sabe do meu lore Sei que quando fode, pede tudo envolve, pede tudo love, pede tudo Vou pronti pra longe com a modela, eu me vejo diferente lá no espelho Eu me vejo com raiz de onde não é ver, eu tô tipo um Porsche, mano, não sei ver Pega, pega, faça, conta e bota, entrega pros meninos de louva, sem intimidade, sem dígla Só sem intimidade, pode, pode, fica na loja, fica na loja Encomenda droga, pode, encomenda droga, se pode, se pode, se pode Pesa que eu não sabe lá, pesa que eu sou o Mike Potter Pesa que eu não sei de lá Bota, pote, pote Pico da loja, por exemplo, que essa belão Encomenda droga, pode, encomenda droga, se podeia D pelo lado quer dizer que eu sou o Mike Potter Pesa que eu não sei de lá Pesa que eu sou o Mike Pot, tenhaowym parte, antes éIE N possible speed, pensa na rua tipo Nibles 3 E ela que vai fazer visita aqui 1,5 da Matilda e e ela que vai fazer visita 5 da Matilda sempre meta Apertou minha mão com maldade nos olhos Agora cê tenta me ver quando se vê no espelho Acho que cê tá precisando abrir um pouco os olhos Ela diz que eu sou o sonho, sou o peça dela Peita da loja, peita da loja Encomenda a droga, 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 pode Dizem que não sai de lá Dizem que eu sou o Mike forte Dizem que não sabe lá Pode, pode, pode Peita da loja, encomenda a droga, pode Encomenda a droga, esporte Dizem que não sabe lá Dizem que eu sou Mike forte Dizem que não sabe lá Ei, amor!